A Polícia Civil cumpriu hoje o mandado de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro contra integrantes de uma facção criminosa em Goianira. Vamos ver. O mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais foi cumprido em uma casa que fica em Goianira, região metropolitana de Goiânia. No local, além da prisão do homem que já estava sendo monitorado pela Denarque, uma caminhonete roubada também foi apreendida. A gente apreendeu ali um veículo produto de crime em poder dele, uma caminhonete Hilux, toda ela preparada para o transporte de drogas, com três rádios comunicadores, motivo pelo qual ele também foi preso em flagrante. Segundo o delegado, apesar de investigado pela Denarque, Jonathan Araújo Meira, vulgo Cabron, não tem passagens pela polícia no estado de Goiás. Tão logo a gente realizou essa prisão, a gente já fez contato com a polícia responsável lá de Minas para informar que esse mandado foi cumprido, para que eles tomem as providências na sequência das investigações.